Então, estou aqui no stand da Chevrolet e vou mostrar um pouco para vocês os carros que estão expostos. A grande maioria é caminhonete, mas é o que vende mais aqui nos Estados Unidos mesmo. Mas vamos dar uma conferida nas caminhonetes que tem aqui. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto